Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí deixe seus comentários abaixo e eu gostaria de compartilhar com vocês uma descoberta eu descobri um método de como administrar melhor a sua tornearia e esse método chama Guia do Torneiro de Sucesso eu sei que é torneiro mecânico, que já tem sua tornearia ou pensa em abrir sua tornearia, esse Guia do Torneiro é muito importante para você eu antes de trabalhar com tornearia, eu trabalhei muito tempo de torneiro mecânico empregado dos outros então eu não conhecia nada de administração como administrar minha tornearia e depois que eu descobri esse Guia do Torneiro, é muito bacana, muito bom você que pensa em crescer, você que pensa em subir, crescer sua tornearia deslanchar, é muito bacana, você que não pensa em crescer, não precisa nem continuar assistindo esse vídeo mas se você pensa em crescer, em desenvolver mais, em adquirir mais clientes, mais serviços em administrar bem a sua tornearia, vale a pena você continuar vendo esse vídeo você vai administrar sua tornearia de forma eficiente, economize até 90% com sua tornearia você nunca mais precisará abaixar o preço para fechar um negócio, um serviço grandes empresas já utilizam esse método de Guia do Torneiro de Sucesso no Guia de Torneiro de Sucesso você vai aprender como conquistar novos clientes como diminuir seus custos de operações, como encontrar ferramentas e matéria-prima mais barata isso aí eu fazia muito errado, às vezes comprava um material mais caro, uma ferramenta mais cara como aumentar sua margem de lucro, como administrar sua tornearia de forma eficiente muitas vezes o dinheiro está entrando, você tem serviço, mas você não sabe onde o dinheiro está indo como gerar novas fontes de renda, como fazer o cliente correr atrás de você muitas vezes o cliente vai lá no seu vizinho lá, no concorrente e não vem até você como fazer os clientes pagarem pelo seu serviço, pagar realmente aquilo que vale muitas vezes a pessoa está muito caro o seu serviço, você fica com dó, baixa o preço só que você precisa valorizar o seu trabalho, você precisa valorizar o seu serviço é por isso que hoje a nossa classe está muito desvalorizada o pessoal começou a trabalhar, fazer os seus trabalhos, trabalhar quase de graça então chegou a hora de começar a administrar, fazer a administração correta da sua empresa e cobrar o que vale a mão de obra, o que vale a pena cobrar, entenderam? é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, deixe seus comentários abaixo e se você se interessou, vou deixar o link do guia aqui nos comentários vou deixar na descrição, vá lá e dá uma olhada, vale a pena eu adquiri, gostei e está aprovado, valeu!